Música Música Vamos Kofu Real Kofu Que legal Que legal Que legal Música Música Muito feliz Por essa oportunidade Que estou tendo Espero poder contribuir bem dentro do campo Para a gente alcançar nossos maiores objetivos Que é subir o Kofu para a primeira divisão E dar sequência ao trabalho futuramente E com muito trabalho e empenho E com bastante confiança A gente vai conseguir esse objetivo Konichiwa Muito feliz com a oportunidade Que possa ser um ano de muitas vitórias Um ano vitorioso para o grupo Para todo o staff E todos que trabalham no Kofu E poder ajudar da melhor maneira possível Para voltar para a J1 League Música 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 Já Eu sempre acompanhava o campeonato japonês É um clube de muita tradição E ele merece estar na primeira divisão Na J1 Que é o lugar do Kofu Em uma primeira divisão Em uma primeira divisão Eu disse que o Kofu Foi um clube do Kofu Foi um clube de recepção Um clube muito famílias O que deve estar no Kleiner Tanto para a J2 League A J2 League Realmente, os contidos Loguais que há alguns aos jogantes Em uma primeira divisão Na J2 Infinity Em uma segunda divisão Em uma história Espiritση Em um clube de se torná-lo Na J2 League Em uma segunda divisão Em um clube de Pirro É um clube de deputado Olha que salvante Em uma primeira divisão Então tinha um clube da thousands Em uma segunda dias A família Obrigada N2 Dortho N2 Em uma istra poder brilhar o quanto eles brilharam aqui, poder fazer história no clube, com esse acesso aí tão esperado que vamos conseguir. Eu vou falar pra ele que é o ritmo musical lá do Sapatania, que é o ritmo musical lá do Sapatania, que é o ritmo de paraíba mesmo. Renato, que é o ritmo musical lá do Sapatania? O que é o ritmo musical lá do Sapatania? Poder fazer muitos gols e, como eu sempre venho frisando, sempre alcançar os objetivos do clube, junto com toda a equipe, com toda a comissão e todos aqueles que fazem parte do clube. Poder ajudar a minha equipe dentro de campo, fazer o melhor para o clube, para o corpo, para a instituição. E fora aprender a cultura japonesa, o idioma também, isso é muito importante para a comunicação. Por exemplo, tem alguma coisa que você conhece em日本? Tem um sushi no Brasil, só que bem diferente daqui. O Sashibin é bem conhecido lá. Tarei, o molho tarei também. Acho que são algumas, só que é diferente daqui do Japão. Tarei, o molho tarei também, pode ser bem. Tarei, o molho tarei também. Tarei, o molho tarei também. Tarei, o molho tareiro. Gosto de me movimentar, poder articular as jogadas ofensivas e sempre estar participando do jogo. E na bola aérea também, sou muito bom. Eu saio jogando, me confonto também. E eu acredito muito também na minha recuperação. Ah, foi da senhora! Ah, que é grita! Ah! E a vida da Brasília! Ah, que é legal! Legal, né? General, general! Legal, general! Banholian! Mas você viu o jogo do Banholian? Sim, tive bastante conhecimento da equipe, de como eles iam jogando também na temporada passada e agora nessas 4 primeiras rodadas, eu acompanhei, vestiu o jogo, taticamente. Acompanhei pouco, né? Acompanhei pouco, mas assisti alguns jogos agora da temporada 2022. Vi que o time é bastante rápido, bem técnico. Creio que vou agregar bem e vou fazer um discurso. Acompanhei pouco, né? Então, vamos lá. Acompanhei pouco, né? Acompanhei pouco, né? Acompanhei pouco, né? Chegamos pra somar, né? É, creio que vamos ajudar bastante o grupo, toda a instituição e espero poder estrear o mais rápido possível pra poder ajudar meus companheiros, tá guerreando com eles ali dentro de campo e ajudar da melhor forma possível, dentro ou fora de campo. Obrigado, obrigada, 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 obrigada. E aí Agora vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?